Opa, vamos fazer mais uma questãozinha da prova do Enem Digital 2020. Essa questão é sobre biotecnologia. Vem responder comigo agora! E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na V, um canal de apoio aos seus estudos e aqui a gente vai resolvendo questões e te ajudando. De alguma forma, a gente vai te ajudar aqui resolvendo várias e várias provas do Enem. Aqui a gente tem prova Enem PPL, prova Enem Digital, prova Enem Regular. A gente tem várias provas do Enem aqui resolvidas, inclusive listas de assuntos também resolvidos. Você tem dúvida em um assunto específico, sistema endócrino? A gente tem uma lista aqui também, tá? Você consegue pegar o material das questões que a gente está resolvendo aqui lá na barra de tarefas do nosso canal, no tópico sobre. Lá você consegue baixar todas as listas que a gente vai respondendo aqui e acompanhar a resolução delas, tá bom? Não deixar de conversa, vamos direto aí para a resolução da questão de número 8. Ela diz o seguinte, ó. Uma nova revolucionária técnica foi desenvolvida para edição de genomas. Edição de genomas. Isso aqui vai ser importante para a gente responder essa questão, tá? O mecanismo consiste em um sistema de reconhecimento do sítio onde haverá uma mudança do gene combinado com o mecanismo de corte e reparo. Vai ter uma modificação do gene com o mecanismo de corte e reparo do DNA. Isso aí vai ser super importante também. Gente, essa questão é uma questão de biotecnologia. Mas ela envolve uma certa interpretação do anunciado também. Assim, após o reconhecimento do local onde será realizada a edição, uma nuclease corta as duas fitas do DNA. Uma vez cortadas, mecanismos de reparação do genoma tendem a juntar as fitas novamente. E nesse processo, um pedaço de DNA pode ser removido, adicionado ou até mesmo trocado por outro pedaço de DNA. Gostei bastante dessa ideia aqui. Gente, é uma questão que traz um texto que fala especificamente a respeito de edição de genoma. Na edição de genoma, a gente consegue cortar o DNA, tirar um gene, colocar um gene de interesse. É mais ou menos a ideia geral do que a questão está retratando pra gente, tá bom? Aí, nesse contexto, uma aplicação biotecnológica dessa técnica, eu vou ver o quê? A gente vai buscar alguma alternativa que fale a respeito de alguma espécie de tratamento, por exemplo, para a substituição de genes, para a edição do material genético de um determinado organismo. Letra A diz diagnóstico de doença. Não vejo muito a ideia de diagnóstico, não. Porque, na realidade, está cortando o gene, está editando o genoma. Não vejo isso como um diagnóstico de doença. Poderia ser um tratamento, a tentativa de uma cura de doença. Identificação de proteínas também. Não tem identificação de proteínas sendo utilizada aí, não. Rearranjo de cromossomos, não. Não, cromossomos, não. Na realidade, seria uma modificação em um cromossomo, e não rearranjo de cromossomos. Modificação do código genético, pessoal. O código genético, ele é universal. Não se muda a código genético. O que você pode mudar é um material genético. Isso aqui é uma grande pegadinha. Tem um monte de aluno que cai nessa pegadinha, tá, gente? Sugiro até que vocês assistam aqui no nosso canal uma videoaula que a gente tem sobre código genético. Tem assim, você sabe o que é código genético? Digita assim, código genético de ambrito. Você vai encontrar facinho essa aula aí no YouTube mesmo, tá? O código genético é aquela tabela de códons. Ele é universal, ele é degenerado. Por ser universal, você não muda o código genético. O que você pode em um organismo é mudar o material genético. Isso é uma grande pegadinha. Correção de distúrbios genéticos? Sim. Você vai tentar retirar um gene que causa algum problema e colocar um gene que não cause esse problema. Então, seria uma edição de genoma com a finalidade de corrigir algum distúrbio genético que esteja sendo causado pela presença de um gene ali, defeituoso, por exemplo, tá bom? Uma questão boa que traz uma pegadinha na letra D. Espero que você não tenha caído nela, tá bom? Gente, essa foi a resolução da questão de número 8. Resposta certa, a letra E pode marcar. Se você gostou da resolução dessa questão, se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Vamos juntos nesse projeto, projeto da sua aprovação. Me sigam nas redes sociais, arroba genbrito. Se puder, deixe um like e deixe um comentário aí pra gente do canal, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.